Eu só giro esse negócio aqui, só isso aqui que eu faço, eu giro ele, tá vendo só, ele não sabe nem colocar um negócio, agora ele tá querendo roçar ele, olha a senhora prendendo Ai, o sogrão e a sogrinha me diz que todas essas caixas aqui são as bugigangas do senhor Frederico Estirar lá fora, pra ver, esse aqui vai nos ombros e esse fica do lado, assim, e cadê? Ah, tá aqui a outra parte Bom dia, não, bom dia não, que eu não dou bom dia, é olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu tô aprendendo aqui Tudo bem, tudo certinho com vocês, meus amores Gente, eu acabei de chegar da rua, eu fui levar o grude pra escola, fui tirar os pontos aqui da nuca E quando eu chego aqui, olha só, pessoal, o que que o sogrinho tá querendo fazer? Inventar a arte, tá querendo roçar o chaxim, descer ali pra fazer uma trilha ali, olha só, está atrás de problema Aí eu perguntando pra ele se ele sabia roçar, né? Ele disse que sabe, mas ele não sabe nem colocar o negócio aqui Não, não, eu sei, mas acontece o seguinte, que tu é canheteira, né? Ah, sim? Tu andou mudando isso aqui, olha Não, não, não mudei nada Tu andou mudando isso aqui, olha Porque eu preciso botar ele aqui, olha, eu sou na direita E tu tinha ele pro lado de cá, não tinha? Não, mas daí eu só giro esse negócio aqui, olha só isso aqui que eu faço, olha, eu giro ele, tá vendo? Só, ele não sabe nem colocar o negócio, agora ele tá querendo roçar Olha, você tá aprendendo? Sei Ah, ninguém não sei o sabendo Ah, ninguém não sei o sabendo? Ai, meus amores, e aí? Será que vai dar certo o Reinaldo com essa roçadeira na mão, pessoal? Eu não sei, não tá igual eu, quando eu fui colocar a primeira vez que eu não acertava, não sabia como... Tá tudo errado, viu? Será que já tá errado? Tá, tá tudo errado, tá tudo torto E aqui está a sogrinha A sogrinha, eu cheguei... Tô fazendo a minha parte Olha só o que a sogrinha já fez, pessoal Podando as arvorezinhas Ela já podou aqui os buchinhos pra mim, ó, tá tirando os matinhos aqui Ela chega e já quer tomar conta das plantas É, tudo de bom Você já disse que tá tudo errado, né? E aí, deu certo? Não Ai, gente, eu vou ter que desligar a GoPro, eu vou ter que ajudar o senhorzinho aqui, sabe? Eu vou dar um jeito, pode ser Pra ver o que que ele tá querendo fazer com essa roçadeira na mão Eu até perguntei agora lá pro médico se eu podia roçar, porque eu tenho que terminar de roçar a parte ali E ele disse que não, tenho que esperar mais ainda uns 5 dias pra mim poder pegar peso aqui no ombro Então, olha só, tá tudo errado Tá errado, errou? Tá errado de novo Esse aqui é complicado Eu vou ajudar ele, meus amores Terminando de dar uma ajeitada, uma arrumada aqui na sede Pra deixar tudo organizado, uma galera foi embora agora de manhã Já estou esperando outra galera chegar agora de tarde Mostrar pra vocês aqui o que que a sogrinha tá fazendo Olha só, a sogrinha trabalhando Limpando o fusquinha floreira Ou seja, vem pra cá pra passear Eu te coloco pra trabalhar, né fofinha? Ah, o trabalho dignifica o homem e a mulher também É verdade E a sogrinha? O significado do meu nome é terra Eu descobri há pouco tempo e eu sempre gostei de mexer na terra Por isso que ela vem aqui, ela fica dois dias pra mexer logo no jardim E aí, gostou do logo que eu coloquei ali no fusquinha? Ficou legal, né? É muito legal, é aquele lá da caixa d'água também, né? É, é da caixa d'água, ficou show de bola O sogrão, vocês viram ele lá com a roçadeira, né? Aí ele desceu lá pro xaxi Foi até engraçado, né sogra? Ele desceu pro xaxi pra poder tentar abrir um caminho pra ir lá embaixo Pra poder, na floresta de xaxi Eu falei assim pra sogra, ele vai querer cortar aquelas arvorezinhas já grandes Com aquele fio, né? Com aquela cordinha Daqui a pouco ele vai voltar com a roçadeira Que não vai dar certo Não deu outro Ele já voltou Ele já veio, ele lá todo bravo com a roçadeira na mão, né? Aí falando assim, ah, o fio já arrancou Eu tenho que pegar a navalha, né? Que eu vou mostrar pra depois pra vocês o que é essa navalha que eu falo E aí ele queria colocar E eu falei, não Esse negócio aí eu não vou te dar, não Você vai roçar só na cordinha Ele não achou muito legal Não queria, porque queria que eu desse pra ele Eu falei, não vou te dar, porque é perigoso Ah, e ele, não, ele é acostumado Ah, mas eu tenho medo, não é perigoso Isso é perigo pra homem, ele é homem Não, eu sei, mas eu fico Ah, mas eu sei, mas eu fico com medo, né? Porque, sei lá E o Alfredo também escondeu a chave E ela precisa de uma chavezinha pra desenroscar E o Alfredo escondeu a chave pra mim não pegar É o Alfredo que não deixa eu mexer Eu que não deixo o sogrão mexer É um cuidando do outro Ele colocou a cordinha em nylon lá E tá roçando no nylon 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 Tá roçando Eu vou mostrar pra vocês Muito engraçado o sogro Mas antes, meus amores Deixa eu mostrar pra vocês A paisagem como é que está aqui Olha só que lindo Dá pra vocês ver aqui Aquelas nuvens brancas Hoje, pessoal Tava aqui assim, ó Tudo fechado Não dava pra ver nada Tava muito lindo tudo isso daqui E ainda continua Aquela nuvem branca Mostrar pra vocês aqui Então, onde é que o sogrão está roçando Procurando o Alfredo Querendo que eu desse pra ele A lâmina pra ele poder roçar Eu não vou dar não, né, pessoal? Deus me livre Tenho que cuidar deles, né? E eu falei Vem pra cá pra passear Agora quer trabalhar Ele chegou aqui Viu tudo roçadinho Se empolgou, né? E agora ele está terminando de roçar Onde era pra me terminar Que não deu pra me terminar Por causa da cirurgia que eu fiz Hoje eu fui lá Tirei os pontos Aí eu perguntei pro doutor Se eu já podia roçar hoje, né? Ele disse Não, moça Hoje você não pode roçar não Tem que esperar uns 5 dias aí ainda Pra voltar pra academia Pra você poder voltar a roçar E aí eu chego aqui O sogrão está roçando Eu pedi daí pra ele Então Como não dá pra roçar no chaxim Que eu não vou dar a lâmina pra ele Então que ele roça aqui pra mim E olha só Lá está ele E não queria colocar o óculos Viu, pessoal? Foi a maior briga pra ele colocar o óculos Porque ele não queria colocar o óculos Uma grande e uma pequena Cheia de DVD Tudo de bucha e granga do Alfredo Ali ele gastou dinheiro Meu Deus do céu Devia ter pensado um pouco Acho que E pior é que agora não adianta mais isso Meus amores Eu ri pra almoçar Agora eu vou chorar Agora tá ali pra ali Ai, primeiro a gente ri Depois a gente chora Ai, me enfilar a bola Aqui na casa da sogra Tô em casa E tô na casa da sogra Ao mesmo tempo Só batendo perna na casa da sogra Não paro mais nem em casa Depois que a sogra chega Eu sou na casa da sogra Ai, o sogrão e a sogrinha Me diz que todas essas caixas Aqui são as bugigangas O senhor Frederico Mandou trazer essas bugigangas De lá da casa da sogra Que tava guardada Pra mim poder agora dar um jeito de guardar Tem o que? Tem carenagem de moto velha aí, né? Deve ter Carenagem de moto Livros que ele trouxe Que ganhou na viagem Enfim Uma porção de coisas assim Que ele ganhou Lembrações que veio do correio Tudo quebrado Aqui vai pro museu Muita peça aqui pro museu Muito DVD Do Passeando na América Ai, ai Pois é Um monte de coisas Que tava guardada Na casa da sogra O senhor Frederico Mandou trazer logo agora Que ainda tá uma bagunça A gente vai ter que Trabalhar bastante Na sede Daí falei pro sogrão Se eu soubesse Que ia trazer Esse monte de bugiganga Pra me deixar No quarto guardado Eu não tinha deixado Trazer agora Mas eu também queria Me livrar desse lá Desse livrar Daí É porque Eu sou mais Não, o quarto tava cheio Graças Pois é Ai, ai Senhor Alfredinho Só me arrumando pra cá Pensou Daqui eu vou guardar É, no fim Dá tudo certo Olha a cabana Como é que tá ficando Ai, que legal Meu Deus do céu Ai, é tão emocionante Saber que eu tô fazendo Essas coisas aqui Já pra esperar Amorzão Pra quando ele chegar Eu só dei uma mão Do verniz Agora eu vou passar Essa lixa aqui Só pra dar uma arranhadinha Assim Pra tirar um pouquinho Essa lixa aqui É a 80, olha só E eu vou dar Uma arranhada Assim agora Pra lixar um pouquinho Pra ficar só um pouquinho Fosco Aí eu vou dar A segunda mão Então Da Do verniz Né Olha só Já tá o verniz aí Pra deixar Dar 24 horas Pra poder secar Era pra mim ter feito Isso pela manhã Não deu Porque eu tive que limpar A sede E chegou bastante gente Aqui Pessoas pra conhecer O camping Pra me conhecer Pra poder se hospedar E aqui Fiquei dando atenção Pra galera Agora são 14 horas Terminamos de almoçar Então agora Trabalhar aqui E olha só Como é que ficou Invernizado Pessoal Olha como é que ficou bonito Já dei então Aqui as duas mãos De verniz Tá brilhoso Né Tá bonito Nossa Que legal Então agora São 14 Vai dar 15 horas Então vou esperar Até amanhã As 15 horas Pra mim vir aqui Subir Ver como é que tá E aí lixar E passar a última mão Do verniz Aqui Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma